Olho-te mudo contra um céu escuro, na tela mais tristonha que pintou-se, Morreste pelos mortos do futuro, para lhes dar talvez um fim mais doce. A palavra na boca me está presa, vem da palavra presa no madeiro. Dizer o que, se a natureza reza, enrolada no luto por inteiro? Não sabia que o sol era tão triste, ao morrer pelas lâmpadas do brejo, Quando a flecha da morte pressentiste, depositaram-te no rosto um beijo. Não choras, porque chora o olhar materno, da pétala tocada pela dor, Rosa pacífica que o fundo do inferno esvazia nas contas desse amor.